Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h53 da manhã do dia 31 de janeiro de 2004, fechando o mês, tá o vídeo da organização do canal aqui embaixo, como sempre na descrição desse vídeo, ajuda a entenderem como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma que eu invisto não é de qualquer forma, o modo em geral é indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Hoje eu prometo não repetir o disclaimer por uma segunda vez, tá isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, a gente teve ali um volume para o nível mais baixo, acho que com muita tensão com decisão de juros e o pânico todo com relação a déficit fiscal do governo e por aí vai, a gente comentou nos vários e vários e várias seleções de ontem, a decisão de juros do Brasil e dos Estados Unidos é tomada hoje, então a gente deve ter aí bastante informação mais para o fechamento do mercado, para justamente poder lidar. A gente já teve agora o início da temporada de resultados, com o resultado da Romy e do Santander, que deve gerar aí Short e Rio aqui no canal. O PMI industrial da China, divulgado pelo governo chinês, saindo agora, indo de 49 para 49,2, lembrando sempre abaixo de 50 contra o acionista, então a gente vê justamente a continuidade do arrefecimento, do crescimento chinês. Então alinhado com aquilo que a gente vem falando consistentemente aqui. E aí por último aqui a Gol, acusando a Latam de tentar tomar contrato de leasing operacional de avião, de aeronave. Começam aí os ataques da Operação. A Operação mostrou algum nível de fragilidade uma vez que entrou em recuperação judicial e agora começam justamente os ataques. Vamos ver como é que isso desenvolve, mas a gente já começa ali a ter algum nível de incômodo na Operação da Gol. Aliás, teve um vídeo, um dos seleções, se não me engano, falando justamente da Gol e do desinteresse de operar no ativo, dado a falta de capacidade de previsão ali de para onde vai. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, todos do portfólio. Certamente teve um dia completamente pânico, generalizado, que não faz qualquer sentido a meu ver. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em real e short aí durante o dia. Valeu galera, beijão!